Música Olá sejam todos bem vindos ao nosso canal Vamos conferir a agenda de lives para hoje Sexta-feira dia 23 de abril tem live para você curtir Vamos atualizar se faltou alguma live comenta aí Já deixa aí nos comentários e também me segue no Instagram que está passando aí na tela Comenta aí qual é a sua melhor live para hoje sexta-feira Sem mais enrolação vamos conferir as lives de hoje E às 18 horas você vai curtir uma super live com Mato Grosso e Matias e convidados no Youtube Você não vai perder Vamos conferir a próxima live para hoje sexta-feira 23 de abril Comenta aí qual é a sua melhor live para hoje Deixa aí seus comentários e vamos para a próxima Em seguida você vai curtir uma super live às 19 horas com Noitada Com o DJ Márcio Fernandes também No Youtube a live do DJ você também não vai perder Vamos para a próxima Ainda você vai curtir uma super live com Isalu Que dará início às 19 horas no Youtube do Sesc E também no Instagram do Sesc para você curtir com Isalu Vamos para a próxima Você vai curtir também a live diária com o DJ G Sample Também no Youtube a live diária do DJ G Sample Comenta aí qual é a sua melhor live para hoje E às 20 horas você vai curtir uma super live com Edune Oliveira Que dará início às 20 horas no Youtube Você não vai perder o link vai ficar aqui na descrição Para você acessar cada uma das lives de hoje Comenta aí qual é a sua melhor live Já vamos conferir a próxima live para hoje Ainda nesta sexta-feira você vai curtir uma super live Budega da Sofrência com Rock Raquel dos Teclados E também Zezo que dará início às 20 horas a super live no canal da Raquel dos Teclados Vamos conferir a próxima live de hoje sexta-feira Ainda você vai curtir uma super live Boteco com Luca Guimarães Para você curtir Lucas Guimarães que dará início às 20 horas também no Youtube Com as participações Joelma e também Zé Vaqueiro e Mayara e Maraissa Você não vai perder É a sua melhor live para hoje Comenta aí se é a sua melhor live Escreva aí no comentário Já vamos atualizar a próxima live para hoje sexta-feira Ainda você vai curtir uma super live às 20 horas com Sandro DJ A live diária também no Sandro DJ que dará início às 20 horas no Youtube Vamos conferir a próxima live de hoje Vamos conferir a próxima live de hoje Ainda você vai curtir a live na página do Facebook às 20 horas e 30 A live Show Brasil para você curtir na página do Facebook Ainda você vai curtir também a live às 21 horas com Alexandre Leão Em Casa com Leão O Alexandre Leão que dará início às 21 horas no Youtube também No Instagram do Alexandre Leão E o link vai ficar aqui na descrição Para você acessar cada uma das lives de hoje Essas são as lives de hoje Quinta e sexta-feira para você curtir E durante o dia você vai curtir também a live do Augusto Imaginar Também no Youtube Você também não pode perder Essas são as lives de hoje Sexta-feira 23 de abril Mas e aí faltou alguma live? Comenta aí Já deixa aí nos comentários com o nome do artista Que é para todo mundo ficar sabendo Não esqueça de me seguir no Instagram Que está passando aí na tela Segue lá no Instagram Sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo Não esqueça de me seguir no Instagram Não esqueça de me seguir no Instagram Não esqueça de me seguir no Instagram E aí Não esqueça de me seguir no Instagram 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 Não esqueça de me seguir no Instagram